A gente tem que limpar a câmera, né? Por causa do dedo, gordura. A gente tem que limpar a câmera, né? A gente tem que limpar a câmera, né? Eu tenho que limpar a câmera, né? A gente tem que limpar a câmera. A gente tem que limpar a câmera. A gente tem que limpar a câmera para' a câmera. Obrigado.